Nós estamos indo para o outro E a gente é muito doido A gente vai a pé Primeira vez E ela é a primeira vez que vai no outro E ainda mais a pé É verdade Aqui é o ponto da onde vai para o outro Toda vez eu vou nesses ônibus Nessa que eu não vou hoje para não pagar dinheiro Porque eu não quero gastar dinheiro Não é que você erra 3 reais, mas eu quero ficar com dinheiro Primeiro Para a coroa Fora! Era a coroa, mãe Camino para o Jardim A gente está no Jardim Camino para o outro Opa! E onde é que começa a chegar naquela ladeira Andar muito ainda para chegar lá E a gente vai andando aqui Para chegar perto da ladeira e a gente continua Música 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 louvando e agradecendo a Deus as maravilhas que tem feito com a família, com a família e nossos municípios que Deus abençoe essa terra santa abençoe aqueles que estão vindo aqui que possam voltar em saúde, em paz em segurança para seus lares para suas famílias que Deus abençoe cada um em particular que vamos subir logo em linda e louvada seja a luz que mais alumina ali que está a estátua olha ela lá eu sei se chama que Deus abençoe eu sei se chama 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 Passando as fotos de lá pra vocês Então galera o vídeo foi feito, espero que vocês tenham gostado Siga, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal Ative as notificações pra não perder mais nem o vídeo do canal Siga as minhas redes sociais que vai passar ali do lado Vai estar na descrição E ative as notificações E vamos até a meta de 10 likes Quase que eu passei umas horas pra poder editar esse vídeo E é isso, tchau e até o próximo vídeo